Salve, Antônio! Salve, Gal, Gal! E aí? Opa, e aí, velho? Beleza? Beleza? Salve, Antônio é foda, hein? Sabe o que ele tá falando aqui? Tá mandando pra Antônio! Tá vazando o quê? Quem que tá falando? É o Tony Boy, conhece? Pô, Tony Boy, um salve, Tony Boy. Pô, mas aí botaram o nome aí, né? Não, para de estourar, Gal, Gal. É o Nine, é o Nine. Porra, Nine. Você tá de brincadeira, Nine? Pegue, então. Patrulha. Tático. Ritmo tático. Imprimir ritmo, velho. Fazer o que a gente gosta, hein? Gavutu. Vamos, Gal, Gal! Vem comigo! Que beleza, hein? Eu vou de sniper. Eu tenho que parar pra botar a mira. Ah, não. Eu tenho que puxar. Não tá com clique. Eu tenho que segurar o mouse 2. Oxi. F. F. Atordoou e eu vim. Toma, Marreco! Tiro! Toma, Marreco! Nossa, que rápido, velho. Toma. Parecia um sagui, cara. Ai! Humilde, né, velho? Podia ter sido pior, velho. Podia ter sido pior, velho. Toma, Hayashi. Conhecimento no céu. Toma, Davi Jones. Fala dele. Fala dele. Fala dele. Eu tô falando, cara. Eu comecei agora. Calma que eu só tenho 8 anos. Granada de concussão. Toma, Marreco! Hoje não. Hoje não. Opa. Mal. Mal. Vamos fazer o flanco. O flanco. O flanco atirador aqui, ó. Ó. O F. A gente cai e a gente levanta. Ha! Não nesse caso. Zicou, né? Baixa a dupla. Inteligência nova pronta pra reportar. Baixa a tripla. Marreco. Tripla? Quem que vai fazer baixa a tripla? Eu? É tudo nosso. Relaxa. Estamos bem, velho. Ah! Relaxa. Tá aí, ó. Tá aí. Fala dele. Fala dele, cara. Hotel Royal. Mata, mata em equipe. Hum... Tá sanguinho. Toma. Vamos cegar, ó. Tá, eu acabei de matar um cara aqui. Ah, ainda lá atrás. Na esquerda. Matei, matei. Vingado. Vingado, Leviossa. Vingado não serve de nada. Achei a minha boa. Não serve de nada, né? O Vingado, né? Vitória, hein? Vitoria, eu tenho. Achei muito fácil. Ó. Pegar um canto aqui. É, ó lá. Ó lá. Que nessa topeira aí, ó. Tá no cantinho dele, ó. Só esperando as mulas vim, ó. Só esperando as mulas vim, tá ligado, velho? Olha aqui. Ó. Toma. Ó. Toma. Vitória. Vitória dele. Mais uma, papo. Vamos pra conta. Agora vamos ver. Agora, porra. Reliciamos o jogo. Agora é pra as configurações ter feito valer, velho. Mudou, hein? Mudou, mudou. Não mudou? Ó. Mudou, não mudou? Ó. Ah, agora não está jogando, porra. Olha aí. O jogo agora... Ó. 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 Ué. Eu não tenho a movimentação do COD ainda, tá ligado? Ó. Fala dele. Então, velho. Se vier, vai tomar. Se vier, vai tomar. Já deixei claro aí. Pô, o cara veio de pistola, cara. Olha isso, ó. 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 Que isso? Que é outra? Ó. É, uma metralhadora. Rega de papo. É. Ó o Galês campeonando na... Ei, Galês. Sai fora, cara. Eita, não. Cara, olha aquele banquinho. O banquinho está mexendo. Cadê? Ah. Ah, desvingado. Porra, deixou morrer, Galês. Toma, Marreco. Toma. Está olhando o quê, cara? Toma, Marreco. Toma, Marreco. Não. Aí, aí. Só sim, né? Ah, sem... Fala dele. Toma, Marreco. Toma, Marreco. Toma, Marreco. Toma, Marreco. Vitória sem moral, hein? Porra, não estamos ruim, né? Não estamos ruim, velho. Porra, sem maldade. Foi ruim? Olha a pontuação. 2.825. É uma pontuação quase do... Do Stolen. Do... Não é, porra, velho. Está aí, velho. Calma, calma. Eu vou chegar para dar nele. Ó, 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 ó. Toma. Já era nada. Baixa duplo, ó. Ó, ele... Deixei dominar para pegar mais ponto. Pegar mais ponto. Esse aqui é esse perigo. O ano de competitivo aqui, ó. É? Aqui. Toma, então. Eu estou sentindo o cheiro de Marreco, cara. Ó, Valês. Oi. Eu, Gal. Eu, eu. Mais um... Está girando. Morreu. Ué. Porra, perdeu. Ainda bem que não tem pecado. Mata o homem. Eles estão passando a gente. Sou eu, sou eu, sou eu. Me dá, me dá. Perdeu. Perdeu. Ó, tabeladinha. Tabeladinha. Passa para cá. Ó, ó, ó. Chamei, chamei. Liguei para o Papa. Para desorientar o inimigo. Calma. Eu. Você atingiu o grande Gaules. O grande Gaules. O grande Gaules. Então toma, quadrupla. Toma, baixa, quadrupla. Ele quer mais. Dirigência nova pronta para reportar. Então toma, reporta. Julgando o Granada. Opa! Devolvi, devolvi a Granada. Então toma, Marreco. Certeza que ele morreu, ó. Certeza que ele morreu, ó. Ó, ó. Eu já... Ó o Granada, ó. Ó, ó. Ele morreu. Certeza que ele morreu, cara. Olha lá, eliminação. Mais 100. Estou falando. Ele morre e Y mata. Ele morre e Y mata. Ele morre e Y mata. Dá, dá minha tag. Ah, nas costas já, cara. Vai passar nada. Vai passar ninguém. Fica aí. Eu não volto mais. O Rato é na parante, cara. Olha isso. Nossa, cara. Estou entrando no meu time, Gal. Gal. Bora. Bora, bora, bora. Agora é aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Pega a visão. Pega a visão. Aí, véi. Pega a visão. O que é isso? Ai, ai, ai. Nossa, cara. Que absurdo. Que absurdo. Olha eu chegando. Olha eu chegando. Olha eu chegando, velho. Tá vindo dois, hein, Gal Gal. Hum, quase. Não, camper. Camper sujo. Calma, cara. A gente tá pegando a manhã do jogo, cara. Isso aqui é um jogo de guerra, ó lá. Isso aqui é um jogo de guerra, cara. Você joga isso aqui como se fosse joguinho. Se fosse guerra, a P ia ficar aí correndo, ruxando. Deve ficar com o cu na mão, cara. Opa. Opa. Aí é delivery. Ó, chega aqui no cantinho especial dele, ó. Cantinho especial dele. Ó. Inteligência nova pronta pra reportar. Sou. Eu não tomo a visão. Humilhado. O-mi-li-a-do. Humilhado. Ele joga. Vitória. Olha. Joguei aqui, hein. O último. Pô, achei que eu joguei tão bem, é. Nossa, muito fácil achei essa. Ah, por que que eu joguei? O Alex sempre tem bons comentários. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto